Eu disse que ia descobrir tudo sobre você, Ciro. Os seus antecedentes. Eu não tenho nada pra esconder. Então, por que ficou tão assustado? Só porque eu fui falar com uma pessoa que tem alguma ligação com o seu passado? Isso não é motivo pra eu ficar assustado. Eu não estou assustado. Eu estou começando a ficar irritado. É diferente. Bruna, por favor, não queira me ver irritado. Não vai ser nada agradável. Por isso, eu gostaria de lhe dizer por favor, não se meta nisso. Não se meta na minha vida. Você... Você pode se meter na nossa vida. Eu não estou me metendo na sua vida. Eu estou apenas tentando fazer o meu trabalho, tentando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu não tenho culpa. se a Mama Vitória foi com a minha cara e me convidou duas vezes pra almoçar. Não te ocupa se a Luísa gostou de mim e tem me dado essa força que ela tem me dado. É claro que não é a sua culpa. Você é um anjinho de candura. Você é uma pessoa muito honesta, muito sincera. Errou. Eu não sou nenhum anjinho, Bruna. E, por favor, não me provoque. Não me faça botar os meus demônios pra fora. Não me faça botar os meus demônios pra fora. Não se prenda por mim, não. Não me importa de ficar sozinho. A senhora está nervosa? Não, não, não. Imagine, Júlia. Tudo bem. Apenas é. Apenas o quê? Bem, é... Essa é a sua terceira dose. Você não está acostumado. Ah, não se importe comigo, não. Eu estou inteiro. Agora, também, se a senhora... Se a senhora quiser dormir... Fique à vontade. Não se prenda por mim, não. Eu fico aqui bebendo um pouquinho mais, aí, enquanto eu espero a Bruna. Eu espero que você tenha me entendido bem. Fica na sua. Eu fico na minha. Você não se mete na minha vida. Eu não me meto na sua vida. E assim nenhum de nós dois vai sair badoado. Vamos embora? Não, antes eu quero lhe dar o conselho. Eu não quero os seus conselhos. Eu não vim aqui pra ouvir conselho nenhum. Se não me engano, a gente veio aqui pra experimentar o carro. Esse foi o pretexto que você arranjou. Pretexto? Você quer largar de ser presunçoso, Ciro? A única coisa que eu estou querendo é vender o meu carro pra poder comprar outro. Se você quiser comprar, tudo bem. E se não quiser comprar, tudo bem. Da mesma forma, tá? Sobre o carro falaremos depois, depois que eu tiver experimentado devidamente. Agora eu disse que queria lhe dar um conselho e vou dar. Você quer ligar o motor, por favor? Bruna, você está acostumada a controlar todo mundo à sua volta. Você está acostumada a ter todo mundo aqui, na sua mão. Inclusive a mama Vitória. Muitas vezes entra na tua, que eu já percebi. Mas, Bruna... Eu não vou entrar. A mim, você não vai ter na sua mão. Nunca. Nunca. Por isso, o conselho que eu quero te dar é o seguinte. Procura se entender com o Júlio. Ele já está domesticado. Ele já está pronto pra sentar na sua mão e obedecer. Eu acho que o melhor que você tem a fazer é voltar correndo pro Júlio. Nada melhor que isso você pode fazer. Eu não quero o teu conselho. Nós viemos aqui pra experimentar o carro, se não me engano. Ok. Então, vamos ver se essa máquina está tão boa quanto você diz. Ahn? Ahn?